Fala aí gente, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago a vocês e se o Nanomech fosse fulgurado. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, antes de entender como seria o Nanomech fulgurado, a gente tem que entender primeiramente o que é o Nanomech. Então vamos lá, o Nanomech é uma criação exclusiva do Omnitrix, quando ele analisou o DNA biomecânico dos chips e fez uma fusão desse DNA com o DNA do bem, assim criando um ser que é 50% nanochip e 50% humano. Tá, eu sei que o Derek não concorda com isso, ele fala que os nanochips podem evoluir para o que é o Nanomech, mas isso aí não tem nada a ver, tem três provas que comprovam isso, de que o Nanomech é sim um híbrido. Primeiro, o filme. Essa cena aqui, pra mim, deixa muito claro que o Nanomech é um híbrido, foi isso que o bem quis dizer. Ele sabe que o bem, ele tem aquele negócio de receber as informações alienígenas em UAP, então ele deve ter recebido essa informação que o Nanomech é um híbrido de humano com nanochip, entendeu? Então a gente pode sim dar veracidade a isso que o bem falou. A segunda prova foi que o Duncan Roleal falou isso, falou que o Nanomech é um híbrido e o Duncan Roleal é co-criador da série. E a terceira prova é através de um merchandising, inclusive é uma informação nova, não tinha antes, tá sendo exclusivo aqui desse vídeo que é assim. O cartão bio incluído na figura de ação do Nanomech, da Bandai, se refere a ele como um Nanométion. Como assim um Nanométion? Tipo, esse é o nome da espécie? Não, não tem nada a ver. Por causa que ia ser muito conveniente, né? O nome da espécie ser Nanométion, aí o bem nomear ele como Nanomech, tá entendendo? Nanomech. Gostei. Então não, é como se fosse um título, tipo, o Ben intitulou ele assim, como um Nanométion, entendeu? E também diz que é de planetas de comércio. Não que o Nanomech seja desse planeta, porque o Nanomech ele é uma criação exclusiva do Omnitrix, ele não é de um planeta, não. No caso, os nanochips, né, que foram, através deles que veio o DNA do Nanomech, eles são de planetas de comércio. Foi isso que o Kardiaik diz aí. Ele mesmo fala que o Nanomech é uma criação única do Omnitrix, fundindo o DNA biomecânico dos nanochips com o Ben, entendeu? Então temos três provas aí, três argumentos que comprovam que o Nanomech é sim um híbrido. Então a gente descarta o que o Dereck falou. Só que aí você fala, beleza, o Nanomech é uma fusão, né? É uma fusão sendo um alienígena com o Omnitrix. Mas como é que isso acontece? Isso aí não é contra a lógica do Asimuth e tudo mais, né? Por causa que o Usage tem que seguir a ética lá de ser igual à espécie, né? Manter a essência da espécie. O Nanomech não deveria existir por ser uma fusão. Não, galera, calma aí, mas existem as exceções. Por causa que se o Ben fosse se transformar no Nanomech sem ter os 50% do DNA humano do Ben, não ia funcionar o Nanomech. Por causa, o Omnitrix fez isso por questão de segurança, entendeu? Se for algo que vai pôr em risco a segurança do usuário, ele pode sim quebrar essa questão da ética. Outra dúvida que pode ter. Ah, por que que logo o DNA humano? Porque o Ben é humano, então teve que ser o DNA humano. Não exatamente por causa disso, mas sim por causa que o DNA humano seria o mais compatível. Mesmo que fosse o Vilgax ali que tivesse o Omnitrix e se transformasse no Nanomech, ele não ia ser meio nanochip, meio Chimera Sui Generis. Não, ele seria também metade humano por causa que os humanos em M10 tem a questão da adaptabilidade. Como por exemplo, a gente tem humanos com genes mutantes, também a gente tem uma compatibilidade contra os alienígenas, tanto que tem muitos híbridos de humanos com alienígenas em M10. Também os humanos podem ter uma afinidade mágica. Então, pela questão da adaptabilidade, foi o DNA mais compatível com o Omnitrix, encontrou e fundiu com o DNA dos Nanoships, assim criando o Nanomech. E isso deu muito bom pra ele por causa que, como os humanos tem a questão da adaptação e os Nanoships também, aí juntando os dois, o Nanomech é um super adaptador. É por causa que é assim, os Nanoships são todos controlados pela rainha. O Nanomech, por ser metade humano, ele não é controlado. Meu zangão, meu humano. Os zangões se adaptam e humanos nunca desistem. É por esse fato, por essa força de vontade, ele não é controlado pela rainha. Mas ele pode sim oferecer influência. Tipo, ele pode ser influenciado pela rainha, mas mesmo assim, ele conseguiu vencer a rainha. Conseguiu superar esse controle, essa influência. Aí você pode dizer também, e por que o Omnitrix simplesmente não escaneou o DNA dos chips? Porque, cara, o propósito do Omnitrix é armazenar DNA de espécies inteligentes. Também tem aquela questão que ele serve de repositório, né, pra espécies, caso elas entrem em extinção. E se os Nanoships entrassem, vamos criar uma situação aqui, os Nanoships morrem, a Helena consequentemente morre também. Aí, tipo, se o Omnitrix não tivesse o DNA dos chips, e aí, como é que seria, entendeu? Já que ele tem, aí o bem, né, pra eles falarem lá quase muito e tudo mais, né, pra eles usarem a função do Omnitrix. E assim, restaurar toda a espécie, entendeu? Então tem sim a importância do DNA biomecânico estar no Omnitrix. É a mesma importância de todos os outros DNAs que estão armazenados. E mesmo que o Nanomec, ele não tivesse essa questão dele ser 50% humano e 50% no chip, mesmo se ele fosse 100%, ainda assim poderia acontecer essa restauração. O negócio é porque ele não pode ser 100% no chip, e agora a gente vai mostrar o porquê. Bom, pegamos a Helena aqui, né, então vamos usar ela na nossa fanfic. Vamos supor aqui que era um universo em que a Helena retorna ao universo e tudo mais. Aí o Ben, por alguma burrice dele, ele acabou perdendo o DNA do Nanomec, aí ele pediu pro Blue G-Driber recuperar, aí como Blue G-Driber são muito inteligentes, entre aspas, né, eles acabaram prejudicando, acabaram tirando a segurança. A questão do Nanomec, aí ele acabou virando o Nanomec Fublau. Aí beleza, o Ben ia lá, transformado no Nanomec Fublau, ele teria essa aparência aqui, né, por causa que ele só era bípede daquele jeito ali, por causa que tinha o 50% humano, mas agora como ele é 100% no nanochip, ele é desse jeito. E também será que teria a questão dele poder falar ou não, né, por causa que os nanochips eles não falam? Será que o Ben como Nanomec Fublau poderia falar? Eu acho que poderia ser igual o chocante, né, o chocante é o ápice, então ele pode falar, mas os demais nozedenianos não, né, não sei, né. É duas ou uma, mas o fato é que a Helena poderia se aproveitar dessa questão do Nanomec 100%, por quê? Por causa que ele sendo 100% no nanochip, a Helena, assim, lá, a rainha, ela poderia controlar ele e pronto, não tinha escapatória, não tinha DNA humano pra conseguir superar esse controle da rainha. Aí como era Fublau, né, apesar de muito tempo transformado, o Ben não ia mais controlar essa forma e ele ia ser só mais uma casca vazia pra Helena controlar. Por causa que, assim, a Helena ia querer ter o Ben, por quê? Por causa que ela gosta do Ben e tudo mais, ela não iria querer o Ben exclusivamente, só na forma humana, não, ela iria querer da maneira que mais seria viável pra ela ter, que era o quê? Controlando ele como um dos seus chips. O problema é que ela ia ter o Ben, sim, só que como era Fublau e tem passado muito tempo, não ia ter mais o Ben ali, ia ser só o nanochip. Então ia ser contraditório, né, porque ela ia conseguir o seu objetivo de ter o Ben, mas ao mesmo tempo ela não ia mais ter o Ben. E a única vantagem que poderíamos tirar disso é o fato de ele seria o ápice, apesar de tudo. Ah, sim, não seria uma vantagem pro Ben, porque o Ben ia ser contrato de todo jeito, ele não é que nem o Surge, né, que o Surge, ele tem a mesma questão dos nanochips, além de, ah, a gente tem que estar juntos pra poder fazer as formas dele lá, mudar de forma. Só que o Surge, ele conseguia controlar todo o enxame, né? Agora o nanochip não, ele seria igual os outros nanochips, eles só seriam controlados pela rainha. Então o ápice só poderia ajudar, que ele estando ali poderia, sei lá, dar mais energia pros nanochips, poderia, entendeu, dar alguma coisa assim a mais pra eles. Ia ser benefício pra rainha que tá controlando os chips, mas pro nanochip, não. Ele só estaria ali sendo controlado e pronto, entendeu? Então é por isso que o nanochip 100%, o nanochip fublau, não daria bom de jeito nenhum, ele não pode existir. Tá aí a importância de onde ter que ser feito essa hibridização nesse caso, entendeu? Tá, aí também tem aí um ponto, né, que o Derek fala que os nanochips, eles poderiam evoluir pra serem bíperes e isso. Tá, isso a gente pode considerar, né, por causa que não tá tirando o fato do nanochip ser um híbrido, né? Isso aí poderia sim acontecer, por quê? Por causa que faz sentido. Os chips, eles são adaptáveis, eles podem mudar de forma quando eles tão juntos, né, quando virar carro, eles viram, né, o Victor Valdos, entendeu? Então faz sentido, né, eles evoluem com o tempo pra eles terem pés, né, dois pés e tudo mais. Então, o nanochip poderia sim acontecer isso com ele, né, se eles passassem muito tempo, só que isso não ia mudar muita coisa, né, por causa que o Derek fala, né, que os nanochips, eles têm toda uma coméia lá na cidade de baixo, mas tendo um coméia tem que ter a rainha, né, então ia ter uma rainha ali e ele ia controlar o nanochip junto com os outros chips do mesmo jeito, então não ia ter essa escapatória. O destino do nanochip fublau ia ser controlado pela rainha e acabou. Não tem uma maneira de evitar isso. Essa é a importância do nanochip, ele ter uma criação exclusiva do Omitrix, ele quebrar essa questão da ética, né, de que a morte do DNA do Omitrix seguiria a biologia da espécie, não, nesse caso aqui seria diferente. O nanochip fublau é um dos poucos alienígenas que sangue fublau mudaria de forma, mudaria totalmente a aparência dele, né, seria só um simples chipzinho ali com o Omitrix, como mostrado aí na tela. É isso, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do nanochip fublau. Comenta aí quais próximos alienígenas fublau eu posso trazer aqui pra essa série, né, vejo que vocês estão gostando muito dela. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, até o sininho, falou e tchau!